Olá, aqui é o André Faria e hoje eu queria contar pra você o que eu aprendi assistindo a série The Profit. É uma série muito interessante de negócios, não sei se você já assistiu, aqui no Brasil chama O Sócio. Eu sei que passa no History Channel e é muito interessante porque basicamente o que acontece nessa série é que um executivo chamado Marcos Lemones, ele vai até empresas que estão quebrando e então ele assume por uma semana a responsabilidade daquela empresa, investe na empresa, mas assume também o controle da empresa por uma semana para fazer todas as mudanças que ele achar necessárias. Eu quero ser muito claro, eu estou em charge para a próxima semana, então o que eu digo vai, o que significa que você não está em controle. De nada. E é muito interessante então porque quando ele entra no negócio ele começa a perceber tudo que está errado naquele negócio. e eu vou compartilhar com você algumas das lições que eu consegui aprender, então vendo ele entrando em seis empresas e fazendo algumas mudanças nessas seis empresas. Ele tem uma metodologia de três passos, um framework de três passos, que é feito de pessoas, produto e processos. Ele sempre analisa uma empresa quando ele entra, nessas três vertentes você tenta encontrar o que está errado. Então na primeira empresa que ele vai é uma empresa chamada CarCash, muito interessante modelo de negócio dos caras, basicamente a ideia é que você pudesse chegar lá com o seu carro e sair com dinheiro, sendo obrigado a comprar um outro carro, trocar de carro, simplesmente vende o seu carro ali, um valuation legal. Era uma empresa familiar, eles perderam o pai e ficaram dois irmãos tomando conta da empresa. Um dos irmãos era bastante controlador e não deixava o outro irmão fazer basicamente nada. É muito interessante porque ele chega na empresa e pergunta o que esse irmão mais fraco fazia. Ele fala, ah, eu cuido do marketing, né? E aí depois ele acaba descobrindo o seguinte, né? 90% do budget de marketing é para o programa de rádio, propaganda no rádio. E essa parte do propaganda no rádio ficava com o irmão mais controlador. Então quer dizer, esse outro irmão cuidava só do marketing, só que de 10% só do budget de marketing ele podia tomar decisões a respeito. Então quer dizer, praticamente não podia fazer nada de relevante. E eles estavam perdendo muito dinheiro para os atacadistas. Eles vendiam os carros para os atacadistas e perdiam toda a margem que eles tinham ali. Praticamente não ganhavam dinheiro, já estavam com uma dívida enorme, quase falindo a empresa. Então ele entra na empresa e vai corrigindo essas coisas, né? Ele percebe que tinha problema no processo e tinha problema também com as pessoas ali, especialmente no relacionamento entre esses dois irmãos. Ele vai também numa floricultura chamada Jacob Marcy. E lá é muito interessante, porque mesma ideia também, empresa familiar, o pai faleceu, passou para o filho. E assim, um filho que não entendia nada do negócio, não era um bom líder, não sabia fazer gestão, não sabia lidar com as pessoas, não sabia inspirar as pessoas. Então o negócio estava entrando realmente em ruínas. Não sabiam direito o que estavam fazendo. Acabou não dando certo o negócio deles no final. Mas um case bastante interessante também, que mostra o quão importante é quem está à frente da empresa, saber lidar bem com a liderança, entender do negócio que está fazendo, entender daquilo que está fazendo. Ele trabalha em seis empresas nessa primeira temporada. E assim, alguns aprendizados, então usando o framework dele, né? Primeiro falando de processo. Uma das coisas que ele percebeu é que em muitas empresas, o processo estava errado de uma maneira que eles não conseguiam ganhar dinheiro porque o processo estava incorreto. Então eles acabavam, por exemplo, perdendo margens quando eles estavam trabalhando com distribuidores, com atacadistas, né? Esse foi um caso bastante recorrente em vários negócios. Então você não saber fazer o seu preço direito ou você vender para o cliente errado. Em vez de vender muitas vezes para o cliente final, você vender para um atacadista que vai ficar com toda a margem no negócio e você acaba trabalhando de graça. Um outro erro é você focar muito em caprichos que não ajudam a sua empresa de maneira nenhuma. Então você se preocupar em comprar coisas para o seu negócio, em fazer coisas para o seu negócio porque você gosta, porque você acha interessante, mas aquilo de maneira nenhuma está te ajudando a vender mais, está fortalecendo o seu negócio. Então também um erro bastante comum que acaba sempre pegando e já corta de vez. E é interessante porque geralmente quando ele começa a cortar esse tipo de coisa é quando surge a maioria dos problemas com os donos das empresas, porque mexe muito com o ego deles. Então algo para você pensar, o que você está colocando de ego seu no seu negócio, de repente alguma coisa que você está fazendo, que você está, enfim, fazendo com que as pessoas trabalhem com você, façam, mas que no fundo não está te ajudando em nada no seu negócio e muitas vezes é algo que você tem que cortar para conseguir ter um negócio mais saudável. E ele também sempre procura quando entra no negócio pensar em como fazer com que aquilo cresça bastante. Claro, no final das contas o que ele quer é investir na empresa, corrigir o que está errado, mas ele quer até resultado financeiro também. Então ele sempre está pensando em como fazer expandir e muitas das vezes pensando em criar ou linhas de produto, branded products, produtos private label com marca própria, ou então preparar a empresa para se transformar em uma franquia, ou se não franquia, que possa abrir outras filiais em outras cidades, em outras localidades. Quando você fala de pessoas, entrando já no próximo nível do framework que ele cria, tem muito problema de relacionamento. Relacionamento especialmente quando são empresas familiares, relacionamento entre pai e filho, relacionamento entre irmãos, pessoas que estão na função errada e muitas vezes, porque o dono gosta muito daquela pessoa, tem um apego, mantém a pessoa no cargo errado. Então, especialmente no caso da Ecomi, a pessoa que estava fazendo as vendas, ela não estava preparada para vender, não sabia vender, não sabia atuar como vendedora. E ele percebe de maneira muito clara e vai tentando corrigir essa situação, fazer coaching com a pessoa e tudo mais. Ele não desiste da pessoa, mas enfim, inicialmente na opinião dele, a pessoa não poderia estar fazendo aquele trabalho tão despreparada, que era um trabalho tão fundamental. É realmente importante que as pessoas tenham as competências necessárias para fazer bem o trabalho que elas têm que fazer. Um outro problema é o problema de assédio moral que ele pega, especialmente na L.A. Dog Works, que é o empreendedor grita com os funcionários, ele estoura, ele perde a paciência, ele não se preocupa com a segurança dos funcionários dele. Isso acaba criando um clima em que praticamente todas as pessoas da empresa estavam preparadas ali para ir embora, para mudar de emprego. Ninguém gostava mais de trabalhar com ele, muito embora as pessoas se importassem muito com a empresa. Então, essa foi uma das maiores dificuldades que ele teve de fazer coaching com esse cara que era muito estourado, para ele conseguir respeitar as pessoas com quem ele trabalhava. Isso não é o que eu disse, você fricinho moron! Então, esse também é um problema bastante forte, que é o problema de relacionamento entre as pessoas numa empresa. Outra coisa é quando você é muito centralizador, isso aparece bastante no caso da Carcash, e você tem pessoas muito boas trabalhando com você, pessoas fantásticas, só que você não dá liberdade para que elas arrisquem um pouquinho. Claro que você não vai assumir um risco gigantesco que vai quebrar o seu negócio, mas se você for muito centralizador, você não der oportunidade para as pessoas, elas não vão crescer, elas não vão ficar motivadas, elas não vão aprender, e o seu negócio vai perder com isso, porque você tem uma pessoa com um potencial lá de mil, e você está permitindo que ela use dez o potencial dela só. Então, isso pode também prejudicar bastante e segurar o seu negócio. Permita que as pessoas que trabalhem com você, usem o potencial dela ao máximo para gerar resultado para o seu negócio. Não significa que as pessoas vão ficar inventando moda, tentando fazer coisa que não tem nada a ver, não. Usar o potencial de forma estratégica, mas dê liberdade para que as pessoas façam o que elas podem fazer de melhor para benefício do seu próprio negócio. Então, isso é uma outra coisa que o Marcos Lemones sempre procura encontrar esse potencial latente nas pessoas e poder ajudá-las a exercer esse potencial nas organizações que elas estão trabalhando. Quando ele fala de produto, percebeu bastante situações em que, às vezes, a marca estava errada, não estava contribuindo, o nome da marca não dizia o que o produto fazia, você não estava comunicando bem o que o seu produto fazia, você olhava a embalagem do produto, você não sabia o que era aquele produto, isso acontecia muito na EcoMe. Eles davam nomes de pessoas para o produto, então, um negócio super esquisito, e que as donas eram super apegadas a esses nomes que elas deram, mas aquilo simplesmente não funcionava, não ajudava o produto a vender. Você pegava o produto na mão, você não entendia o que ele fazia, para que servia direito aquele produto. É importante você tomar cuidado com isso. Outra coisa legal, quando ele pegou o Mr. Green Tea, que era o sorvete, super legal, produto fantástico, mas era uma linha muito específica, para restaurantes asiáticos. Então, eles começam a desenvolver outras linhas de produtos, usando a expertise que já está na empresa, para poder expandir de uma maneira muito legal também essa empresa e poder criar novos produtos para o mercado, usando as competências que a empresa já tem hoje. Esses foram os principais insights que eu tive assistindo, The Profit, e muito bacana, muito legal, é divertido de assistir. São episódios bem rápidos, e você acaba aprendendo muito sobre negócios. Então, se você gosta de assistir séries de televisão, eu recomendo bastante que você assista essa série, The Profit, ou o Sócio em português, porque você vai assistir todos esses cases, vai lembrar de alguns insights que eu falei para você, e com certeza vai tirar bastante lições para o seu negócio, se divertindo ao mesmo tempo, enquanto está assistindo a série. Então, espero que você tenha gostado dessa dica de série de negócios. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo, deixa o seu comentário, se você já assistiu, comenta aqui se você teve algum outro insight legal, que de repente eu esqueci de mencionar. Todos esses cases que eu comentei são da primeira temporada da série The Profit. Então, mais para frente, se você gostar desse vídeo, se você curtir, se você comentar, eu posso fazer um próximo vídeo falando da segunda e da terceira temporada dessa série. Então, muito obrigado, não esquece de compartilhar o vídeo, se inscrever no canal do YouTube, se não se inscreveu ainda, dá o like também lá na página do Facebook, para você continuar acompanhando os próximos vídeos que eu estou fazendo diariamente para você. Muito obrigado, e até o próximo episódio. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.